A inovação e a criatividade são diferenciais que podem atrair o público. Foi pensando nesses elementos que o cartunista e crítico cultural Tom Dutra especializou-se em fazer crítica de cinema no formato de quadrinhos. Eu pensei que eu podia unir essa arte que eu gosto tanto de fazer com as críticas que eu já vinha fazendo para o site. Então, juntei as duas ideias e, ao mesmo tempo que tentei fazer algo diferente, fiz algo que eu gosto a vida inteira. A revista Evertones é um exemplo de como a criatividade está aliada ao jornalismo e à crítica de cinema. No caso da revista, você pode encontrar chardes, quadrinhos, poesias e diversos textos. Para adquirir a revista, você pode entrar em contato com Tom Dutra pelo Facebook ou Instagram Evertones.